Mas foi exatamente isso, cara. Eu saí pra fazer uma caminhada, porque eu sempre me sabotei, né? As pessoas, elas costumam se sabotar muito, elas falam, ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo. Pô, eu me sabotei em todos os outros esportes. Eu não dei chance pro crossfit, por exemplo, porque eu tenho certeza que eu acho que seria bacana pra mim. Eu não dei chance pra musculação na academia, eu não dei chance de fazer, às vezes, uma luta que eu sempre tive vontade, porque eu me sabotava, falava assim, ah, não é pra mim, ah, não, cara, eu não consigo, ah, não, não tenho resistência. E aí, na hora que eu tava fazendo caminhada, eu falei, não, cara. Na hora, eu falei assim, pô, vamos ver se eu consigo correr 100 metros. E consegui. E aí, na hora que eu corri os 200 e os 300, os 400 e os 500, eu vi que, bicho, o único, o meu maior adversário era eu mesmo. E, graças a Deus, cara, hoje eu não consigo me ver sem fazer a minha corridinha diária. Show de bola. Todos os dias, é impressionante, cara. Eu viciei mesmo, todos os dias, de segunda a segunda. Até a minha irmã começou a correr por meu estímulo, porque minha irmã também tava sedentário, tentando encontrar alguma coisa. E agora, todo dia de manhã, eu falo, vamos, vamos. Ela tem dois filhos pequenos, ela fala, puta, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou, e no dia seguinte ela vai. Show. E, cara, tá sendo muito bacana, tá sendo muito legal. Eu já recebi, no Instagram mesmo, pelo menos umas 10 pessoas que falaram assim, putz, bicho, depois que você começou a falar sobre isso, eu comecei a pegar alguma coisa, tô pegando algumas dicas. E eu falei, pessoal, ajudar uma pessoa, eu já tô tranquilo, porque eu, sendo muito sincero, eu não tive esse estímulo, né? Nunca ninguém chegou pra mim e falou, bicho, faz no teu tempo, faz do jeito que você quiser, mas faz. Aliás, acho que só uma pessoa, que foi meu pai, meu pai sempre pegou no meu pé, falou, pô, você precisa de um esporte, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se movimentar. E aí hoje, graças a Deus, eu posso dizer isso pra todo mundo, né? Eu tenho hoje um esporte de coração. Uhum, bacana. E até isso que você falou, que não teve muito estímulo e tal, eu vejo até como um ponto positivo também, que seria o segundo ponto aqui do que você já apresentou até agora, que eu queria destacar. É que quando você se colocou pra correr, você tava ali, digamos, totalmente outside desse mundo, né? Fora dele. Você tava ali na sua, não tava conectado com corredores, com esse universo. Porque eu vou compartilhar contigo, talvez você não conheça muito desse universo ainda, quando a pessoa se conecta com ele, às vezes ela já se coloca num ambiente de muita pressão, porque ela já vê o amigo que faz provas de cinco quilômetros, aí tem aquele cara que já faz meia maratona, faz maratona, e ele olha praquilo tá muito distante dele, ou ele desanima, né? Olhando pra aquela realidade ali, já muito distante, ou ele quer dar passos maiores que as pernas ali, digamos assim, e essa pessoa acaba se frustrando com problemas de lesão, né? Não dando conta realmente de correr. E eu acho que fez diferença pra você não estar muito conectado com, digamos, um sarrafo muito alto, né? De referências pra você. Era você com você mesmo, né? E a gente fala muito disso, né? O desafio da corrida, independente do seu nível hoje, é você se superar, né? E você colocou essas barreiras ali, você não precisou se desligar do que tinha à sua volta, porque não tinha ninguém à sua volta, correndo 5, 10, 21, 42, que fosse, né? E isso foi muito interessante, e a gente vê que realmente isso muitas vezes acaba atrapalhando as pessoas. E até dando um spoiler já pra galera, aí a gente tem estudado algumas funcionalidades da nossa plataforma, e uma das que a gente quer desenvolver é que no nosso futuro feed ali de atividades, quando a gente estiver convivendo com amigos virtualmente ali, vendo os treinos dos demais colegas, como o pessoal vê em aplicativos que nós temos aí de corredores, né? Ou de praticantes de atividade, é você conseguir se conectar com pessoas que estejam no mesmo ritmo que você, né? Porque isso estimula muito mais do que afastar ou querer te fazer forçar a barra. E teu exemplo é perfeito nesse sentido. É, cara, eu acho que dá pra dividir o meu comentário em dois pontos. O primeiro é, eu acho que o ambiente de esporte em que você divide o espaço com outras pessoas, uma academia, uma musculação, um crossfit, uma luta, pra maioria das pessoas, pra imensa maioria, ele é intimidador. Do ponto de vista de sociabilização, né? Tem pessoas que não gostam de socializar, sabe? Que se sentem envergonhadas, que são tímidas, que se sentem incomodadas. Se sentem até diminuídas, né? Por não estarem no mesmo nível de performance, né? Exato. E eu, por exemplo, eu vou dar o meu caso, tá? Eu nunca gostei de academia pela necessidade de ter que ficar questionando o tempo todo o professor e ele tá ocupado, ou de ter que trocar aparelho, ou de ter que revezar, e enfim. Eu nunca gostei do ambiente, e aí é gosto natural, né? E a respeito não gosta pra caramba, né? Mas eu, de fato, não funcionava pra isso. Então esse é o primeiro ponto, que é essa necessidade de socialização obrigatória. Isso pode intimidar. E o segundo ponto é justamente o que você falou. Quem sou eu perto de um corredor, ou quem sou eu perto de alguém que malha, sabe? Pô, eu quero chegar nesse ponto. E eu acho que eu me encontrei na corrida justamente por isso. Um, eu não tenho que socializar com ninguém. Dois, eu vou no meu tempo, e no meu ritmo, e respeito o meu corpo, e respeito a minha vontade, fundamentalmente. Aquilo que eu tô com vontade de fazer. E três, eu não tô competindo com ninguém. É, eu não estou numa competição. Eu estou me melhorando. Eu estou fazendo por mim. Então eu acho que a corrida, ela funcionou muito bem. Pra mim, nesse sentido. Agora, aquilo que eu falei no começo. O que serve pra mim, não necessariamente serve pra outras pessoas. Não tenho fórmula mágica. O mais importante é você se respeitar. Agora, se respeitar não significa se sabotar. Ah, eu me respeito porque eu não gosto. Não, cara, aí você tá se sabotando. Aí você tem que encontrar alguma coisa. Você tem que procurar alguma coisa. É se conhecer pra se adaptar à sua necessidade, né? Por exemplo, no teu caso, você é um cara que provavelmente gosta de se virar sozinho, fazer suas coisas, né? Já tem muitas pessoas na corrida que sentem essa necessidade de ter parceria, de ter gente junto, de ter algum grupo pra te puxar presencialmente. E a pessoa tem que entender se essa necessidade existe, né? No estilo dela, no jeito dela de ser. E buscar atender, de certa forma, né? Virtualmente, presencialmente. Eu acho... Ou trabalhar isso, né? Eu acho muito bacana. Então, a pessoa, pô, eu gosto de correr. Ah, eu preciso de alguém me estimulando. Pô, deixa eu começar a correr sozinho e depois encontrar um grupo. Ou então, pô, eu gosto de correr, mas eu não quero ninguém me estimulando. Então, começa a correr sozinho. Eu, por exemplo, onde eu corro, né? Que eu falei até agora que é na Vila Nazaré, aqui na Ipiranga. Você tem um monte de gente que você olha e você vê que é uma pessoa que é... Não é corredor profissional, mas é um corredor habitual. É um cara que tem equipamento, tem jeito, tem pisada e postura de corredor e tal. E se eu quisesse me sabotar, eu olharia pra esses caras e falaria assim, meu, eu nunca vou conseguir chegar até eles. E eu olho e falo... E quando eu vejo esses caras passando, essas mulheres passando, eu falo assim, pô, que legal. Cada um no teu ritmo, vou no meu. Qual é o meu pace hoje? Qual é o meu objetivo? E aí, é isso, cara. Pô, domingo eu fui no Ibirapuera, em São Paulo, óbvio, né? Acho que é a casa de todo corredor. E eu via muita gente ali e eu falava assim, ah, bicho, o legal é que cada um tá fazendo no seu ritmo. E tem que respeitar o ritmo. O que não pode é se sabotar. Falar, ah, não é pra mim, não quero, não vou fazer. Aí é se sabotar. E quando eu falo que motivação é diferente de disciplina, é isso. Você não vai estar motivado a fazer exercício porque você tem diversos elementos no dia a dia, na tua rotina, que vão falar pra você, não faça o teu exercício. E aí é dor, é humor, é acontecimento do dia, eventualidade, trabalho, pressão, problemas. Mas você pode ter disciplina. Que é, você pode ter o problema que for no seu trabalho, mas você não deixa de comer. Você não deixa de tomar banho. Você não deixa de dormir. Você não deixa de colocar uma roupa. A corrida é isso. Ela é mais uma das etapas da tua rotina. É o escovar o dente também, né? É tipo isso. Exatamente. É tipo isso, cara. É tipo isso. É tipo isso.